De carro, caminhão, moto, bicicleta, trator e a pé. Crianças e adultos se reuniram em frente à catedral, no centro de Cascavel, no oeste do Paraná, para protestar contra a atual situação do país, em apoio à greve dos caminhoneiros. Essa paralisação, essa manifestação não é por uma classe, é por um país. Nós vamos mudar o país. Nós queremos justiça no nosso Brasil e o nosso governo não está dando justiça. Dá um jeito, acabou, chega com a farra, com esse povo que faz o que quer e o povo que paga o pato. Não é partido, é uma questão de Brasil. Não tem mais jeito, não tem mais solução. A marcha seguiu por toda a Avenida Brasil, acompanhada de escolta policial. Milhares de manifestantes estão passando neste momento pelo Trevo Cataratas até a BR-277. Eles marcharam quase oito quilômetros em direção àquele posto de combustíveis, onde os caminhoneiros estão protestando desde o início da greve. O protesto foi pacífico. Com bandeiras, cartazes, os manifestantes gritaram palavras de ordem. E alternavam a movimentação na BR-277, trancando a rodovia por alguns minutos e liberando logo em seguida. O trator içado no guindaste representa o apoio dos agricultores. Mototaxistas, motoristas de aplicativo e outros sindicatos e associações também apoiam a greve. Eu tinha fé e esperança que o povo ia dar mais um voto de confiança para nós, motorista, e para a população brasileira em si. Com o aumento da manifestação, os reflexos aparecem cada vez mais. Além da falta de combustível nos postos, de alimentos perecíveis nos supermercados, em Foz do Iguaçu até o turismo foi afetado. No complexo da Itaipu Binacional, por exemplo, 50% dos ônibus de visitantes circulam. Nas cataratas do Iguaçu também teve redução no transporte de turistas. No setor agropecuário, a situação também preocupa. A falta de ração faz com que os animais acabem comendo uns aos outros.